A jumenta está amarrada aonde? Na Baixa da Égua Essa jumenta está amarrada nas profundas do inferno Diabo de jumenta, sei lá, diabo de jumenta E essa moleque desse menino aí? A mãe... A mãe não está andando com a desse menino não, é? Agora todo dia o diabo desse menino me perguntando Diabo está amarrado de jumenta Eu sei onde o bichiga está amarrado de jumenta Vai caçar nos infernos Bichiga ruim Vai caçar o que fazer, mim Está amarrado nas pontas do teu pai Vai te lascar, menino Hoje vai caçar tua jumenta lá na casa do Cerro de Betão Lá em Abaré Ai, toma num xirico Ô Menino, homem Que diabo é esse?